E aí galera, beleza? Vick na área. Hoje vou trazer para vocês mais um vídeo de Flight Simulator. Vai ser o meu primeiro vídeo de um voo noturno que eu fiz entre Ribeirão Preto e Campinas, saindo do aeroporto Leite Lopes de Ribeirão e pousando no aeroporto de Viracopos, em Campinas. É um voo curto, durando aproximadamente 50 minutos. Eu fiz esse voo com o TBM 930. E as imagens estão muito legais, pessoal. A iluminação, as cidades iluminadas, está muito bonito. E eu gostaria de trazer para vocês também, pessoal, muitos de vocês não sabem, mas para tornar a experiência mais próxima da realidade, algumas pessoas fundaram algumas organizações virtuais de aviação, onde você se cadastra e você conecta no servidor deles e você pode passar por piloto ou por controlador de voo. Então, duas dessas organizações mais famosas são a VATSIM, que se não me engano foi fundada nos Estados Unidos, e a IVAL, que se não me engano foi fundada na França. Eu sempre voei pela IVAL, que é a International Virtual Aviation Organization. Então, é de graça, você não é cobrado nada por isso, você faz seu cadastro, abaixa o programa, esse programa se comunica com o Flight Simulator, e você conecta aí no servidor deles, conecta no Flight Simulator, e você pode ser o piloto ou o controlador de voo. Então, é legal que você tenha aí a interação com o controlador de voo. Fazendo toda a comunicação, liberação de voo, procedimento de saída, descida. Então, é muito legal. É claro que nem sempre que você vai voar, vai estar todos os controladores de voo. Então, não vai ter o... por exemplo, dificilmente vai encontrar a torre de controle online, alguém se passando pela torre, o aeroporto está decolando, depois a aproximação, depois o centro, Brasília, centro de São Paulo. Então, dificilmente você vai encontrar todos eles. Mas só de encontrar um, já muda muita experiência, é muito legal. Então, nesse voo, a torre que eu decolei de Ribeirão até Campinas, Ribeirão não tinha nenhum controlador online, do aeroporto de Ribeirão. Mas depois, o centro Brasília entrou em contato comigo e a gente fez aí algumas interações, então está muito legal. Beleza? Então, vem comigo. Aí, no fundo, eu já estou fazendo os procedimentos, né? Que eu sempre começo com o voo, o voo com o aeroporto, o aer... Perdão, a aeronave no solo, toda apagada. Aí eu vou fazendo os procedimentos de ligar. E... E depois, aí vocês vão acompanhar a subida, cruzeiro, descida e o pouso aí. E virar copos. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Não se esquece de se inscrever no canal, ative a notificação, e dê o like no vídeo que ajuda bastante. E também, pessoal, me segue lá no Twitter. Eu vou deixar aí embaixo o... O meu endereço. Porque lá eu sempre posto alguma coisa mais rápida, algum vídeo curto, alguma informação relevante. Então, me segue lá no Twitter, que sempre... Lá eu trago coisas com mais frequência. Então, algumas novidades que vocês veem aqui no YouTube, eu já coloquei lá no... No Twitter. Então, é legal vocês me seguirem lá também. Beleza? Então, curte aí o voo. E eu vou narrando aí, conforme vai... Acontecendo aí o voo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. 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 Próximo. É a transição da saída. Então, curva à esquerda. Pro ideal para mais, pro 244. Charly Bravo Mike, abaixo chama controle de São Paulo, frequência 1, 9.60, boa noite. Controle de São Paulo, Charly Bravo Mike, boa noite. Controle de São Paulo, boa noite, Charly Bravo Mike, nível 1, 9, 0. Charly Bravo Mike. Charly Bravo Mike, opciona a opa e elétrico isso, isso não fica em campanha. Ajuste na vela da placa, pode estabilizar. Reportada estabilizado, Charly Bravo Mike. Vamos lá. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 E aí, 8191 Heavy, complete ILF final send, 0191 Heavy, thank you. E aí, só que segurar, deixe seu noto. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?